e que porra que aquela ali pai afundou tu não afundou vamos de uma toca e agora vai partiu partiu com o mano que lugar bonito mano acompanha aí para vocês ver que paisagem e a nossa tá irado mesmo vamos vamos tá bom Diego mano ninguém aí Diego cara que lugar bonito rapaziada você esqueceu o leste demorou vou mostrar aqui para rapaziada aqui a praia rapaziada canto esquerdo do Itamambuca mano sinistro pai olha só que lugar bonito você é louco pai altas ondas olha as esquerdinhas do lado da pedra ali pai tinha lá do lado da pedra Diego tirado vamos lá lá então aqui tem as direita também ó fechou partiu vamos deixar os baratos onde ele no bombeiro ali tá Ah, com as coisinhas tendão aqui, hein, rapaziada? Nossa, de que feito? Será que agora dá pra entrar? Que vai, não vai, rapaziada? Vamos remaner. Vamos quebrar. Foi um atubo? Foi a edição da festa, né? Caraca. A estendida aí foi boa, né? Vai eu. Estou junto. Tá ligado. Já valeu o dia. É nóis. Foi igualzinho? Daí você não ficou acelerando. Aham. Desceram. Contra não, né? É. Essa é a batida. Sempre... Essa é a sequência. Essa é a sequência. Sempre ficar perto da espuma, rapaziada. Vocês aí que tem maneiro de sair correndo na onda, não recomendo, né, Diegão? Tem que trabalhar perto da espuma. Fazer a sequência. Fazer a sequência. E é isso. Pau na máquina, rapaziada. E aí? E aí? E aí? E aí? Que porra que é aquela ali, pai? Afundou, filhão. Afundou. Pai, Diegão. Caralho. Caralho. Caralho, corre, Diegão. Ai. Você viu isso, Diegão? Mano? Que porra que é essa aí, Diegão? Ô, Diegão. Que porra que é aquela ali que tu viu? Hã? Ele é o Marinho. Que louco? Ele é o Marinho. Que tava lá no lado do... Do sapo da Ribeira. Será? Será? Não sei. Caralho, o tamanho do bicho, mano. É o que nós temos de lá, hein? Nossa, viado. Caralho, tá meio a calça agora, Diegão. É louco. Você viu o tamanho da boca ali, Diegão? Tá um tempo ali fora, ele parece que foi de boa. Vamos, vamos lá fora, ó. Tá quase, Diegão. Tem um bagulho enorme aí, velho. É Leão ali? É Leão ali. É Leão ali. É Leão ali. Não, agora é sério, mano. É Leão, essa porra. Leão, Marinho. Mano, cê é louco, mano. Uma mordida é louco, saco. Caralho, ele é gigante, mano. Puta merda. Eu ia remando lá, já. Eu vi. Pô, eu achei que era um tubarão, Diegão. É? Cê é louco, mano. Nossa, cinza, né? Cê é que eu ia vir pra pá, Diegão? É? Cê é que eu ia vir pra pá? Cê é isso aí mesmo? Cê é, eu vou falar aí que eu morro aqui, ó. Uh! Angadão! Gostão, hein? Uhul! 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 É, rapaziada O Diegão tem que ir embora agora, tá ligado? Mas, vamos colar lá na PG agora, rapaziada Fazer um final de tarde lá Agora é meio-dia Vou pra casa, vou almoçar E logo em seguida Vou lá pra Praia Grande Vamos chegando, cara Beleza? Chegão, rapaziada Olha os manas, tá tudo ali Vamos lá falar com eles Aê, não quero tocar troco aqui não, hein Não quero tocar troco aqui não, hein Apareceu, desapareceu Aê, só toco a troca, hein Ai, que delícia Fazer um pergão também, mas tá fazendo o conteúdo brabo aqui Você chegou pra somar É, legal Vou te mostrar aqui, ó Você vai ver se você é a prova Ah, será que é a vizinha? Depois, depois, a prova não pode ver isso, não Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Uuuuh Porra Uuuuh Caralho Que bagachada mano Que louco Acho que veio apenas Sem queijo Não que bom mano Que louco É risco É risco Uuuuh Chegou o cara aí O cara não foi É uma churada Olha o que aqui Que rapaziada Uuuuh 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 Olha acho que eu vou pra lá Vei Tudo indica que essa é a circulação aéreo Ah não vai não Relaxa Olha o que direito eu faço Um O que ele foi O que ele foi Ele foi E Um Tau Um 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 olha só, o cara não foi ainda, eu vou falar mano, rodejão ai ai, eu estou lá no cu, a futeu olha só que ele tem uma fagiada, é um vençoado no dia, ta nele, ta nele, ta nele, ta nele ai, errei olha só, puta de medo, que diventa olha só, vai pegar, chega olha só, olha só olha só olha só, olha só olha só, essa bomba olha só, vamos sair com estilo lá olha só olha só, olha só olha só olha só olha só E aí que eu faço? Não vai derrubar Ah, sai correndo Não deu não Ah Como eu volto rápido Olha que jeito, velho Oh, para o outro, velho Amor, rapaziada Até a próxima família